Fala galera, eu sou o Descavacante, serem bem-vindo para mais um vídeo, olha só, não estou no volante hoje, quem está é meu pai Opa, cuidado aí, galera é o seguinte, estou indo aqui ó, em um loteamento, que não é o loteamento mais, que já está cheio de casa né, então não é loteamento, num bairro aqui Então galera, é o seguinte, a gente está indo aqui, eita, testar aqui o sonzão né, como vocês viram aí na thumb do vídeo e o tismo Então, chegando aqui a gente, volto com vocês de novo, para a gente poder testar o sonzão, beleza? Então galera, chegou aqui no loteamento, eita menino, olha como é que está aqui, meu pai parou em cima dos patos aqui, eita meus pés aqui galera É o seguinte, vai desculpando aí se tiver muito vento viu galera, porque aqui a gente está num loteamento, aí não tem muita casa não Tem para lá né, mas esse lado de cá ó, está bem tranquilo, então é isso aí galera ó, é pai, me dei aí a chave do carro, vendo que tem a B aqui É galera, agora sim, o que é o sonzão, aquele alto-falante lá, acho que eu vou vender para o meu pai né velho É, o pai está querendo comprar ele, aí eu vou ver se eu vendo para ele, aí eu comprei, eita, o que foi que aconteceu aqui, Jesus do céu Fala meu Deus, não rasgou o fone não velho Olha galera ó, a caixa caiu, e bateu aqui ó, será que não rasgou não? Olha só galera ó, o sonzão que eu comprei, aqui ó galera ó, é 1 de 15 né, 1 de 15 de 2 e... De 2 e 800 se eu não me engano, é, só que assim, ele não está reformado, é só a bolinha que é do 3K né Mas olha só ó, para quem conhece sabe que ele não foi reformado, olha só aqui ó, detalhe ó A agulha né, chamada de agulha, se eu não tiver errado, porque faz tempo que eu não mexo com o negócio de som Aí aqui é uma tweet né, da Inno, né, muito boa também, e aqui é uma corneta D 305 se eu não me engano Aquela que é, tá rodona assim ó, grandona, entendeu? Eu vi esse som desmontado Então essa caixa tá um pouco feia galera, porque né, tem que... É né velho, tem que fazer uma pequena reforma nela ó Tem car... opa, olha o vento Tem carpete aqui do lado galera ó, olha só Então aqui ó, fazer o que? Encarpetar ela todinha, um carpetezinho mais grosso, porque esse aqui ele é muito fino ó Tá vendo ó, tá um carpetezinho mais grosso aqui, né, aí vem aqui ó, por cima Na lateral E na parte de baixo também Passar nela todinha É pés, é... me grave aqui que eu vou tirar ela pra fora, o pessoal vê aqui Olha aí como é que ficou Perfeita pro gol galera ó Deixa eu ver aqui que eu vou tirar ela aqui É pesada viu Meira aqui Parece que tá só aí em cima mesmo É só aqui em cima Olha aí rapaziada ó Galera aí Vai segura aí Tô pausando a minha blusa da... Assim da PM ainda quando eu fazer galera ó Então é isso aí galera, vai se pôr no vento aí Vou até tampar um pouco aqui o fone, olha aí galera ó Agora dá pra ver melhor Cachazinha trio ó Show de bola Olha aí ó, lateralzinha dela A parte de cima tá meio feia assim, mas... É... jogando um carpete assim naqueles mais altos Né, nela todinha aqui, ficou show de bola Olha aí ó Aqui ó Bancada viu menino Olha aqui ó Deixa eu colocar aqui Lateral Aí galera, é o seguinte Eu liguei ela né Liguei ela só Naquele... Tó que você dê ali ó Bichão ali Que é da... Pra unir né Então galera, é o seguinte Eu liguei lá E ficou... E ficou muito bom Ó, instalaçãozinha feita aqui Como não tem módulo Liguei... Liguei mesmo assim, entendeu ó No crew Então é o seguinte É... Como aqui tem casa ó Vocês podem ver Tem uma casa bem aqui Tem outros ali Tem essa aqui da frente ó Né, então eu não vou ligar aqui Vou me afastar um pouco Pra aquele lado de lá Que tem mato ó Deixa eu puxar no zoom aqui ó Ó, aquela parte ali mesmo Tá perfeita Eu vou ligar lá pra vocês verem Mas tem gente que vai dizer assim É... Ah, não sei o que Tu fica ligando assim Tipo direto Vai queimar a saída do toque CD Eu sei disso galera Mas eu ligo baixinho Só pra ter uma... Pra ter um somzinho diferente Porque esse da porta aqui Tá horrível É verdade Eu tenho a câmera duas vezes Aqui em cima do meu pai É, pai Inclusive galera Quem deu essa ideia aqui Foi ó Ó, quem sabe aqui ó Né véi Foi pra ligar Porque... Pra... O somzinho Pra usar ele baixinho Tá bom né É Pra poder usar Injustamente Pra usar baixinho né É, fica legal Porque... É como eu tô falando aqui pro pessoal É... Só o das portas aqui Tá muito ruim né véi Tá horrível Esse aqui é muito bom Essa taxa Rapaz Agora eu lhe digo uma coisa Quando eu colocar o módulo aqui Viu bem Módulozinho aqui Aí galera É o seguinte Aqui vai vir um A mil Né Pra puxar Aí é Dois canais É porque assim galera Faz muito tempo que eu não mexo com som É um... Um canal pra O grave né De quinze E... O outro lado é pra tweed E corneta Então... Tá faltando aqui É o módulo E a fiação né Aí tem cabo Que... Não é barato Na época quando eu tinha Na época quando eu tinha O meu sono fit Eu paguei 250 reais Só na instalação Isso em 2018 Tá gente Tá em 2022 Tudo ficou mais caro Então... É... Esse é o som Falta agora só o módulo E mandar instalar Agora eu vou testar pra vocês verem Tanto aqui dentro Num carro Quando a gente for agora E lá abrir o porta Mala e regaçar o sonzão Menino Então... Já vai deixando seu like Não deixe de me seguir Lá no Instagram Arroba Denis Cavalcante YT Então... É isso aí Vou pra aquele lado ali agora Pra gente testar o sonzão Galera eu vou Ligar aqui o... O auxiliar Deixa eu ver Ligar aqui a luz Cadê o cabo? Aqui dentro Testar logo ele aqui Com o carro fechado né Deixa eu ver aqui o celular Colocar a musculazinha aqui Pronto Ligou lá atrás Ó Aumentar aqui o volume Dá o gravão Aí ó Olha só Olha só Tremendo Olha aí galera Ó como dá tremendo Vocês viram aí ó Porque assim Se tiver só o fone Da porta galera Não é legal Colocar outra música Então galera ó Vou agora Pra aquele lado ali Que a gente vai Regaçar esse som aqui Vamos ver o que é que vai dar Galera A gente vai colocar o Sobatrua aqui agora menina ó Diretamente aqui pro mato Ó Pra esse lixo Aqui você vê o que é Olha aí ó Bora Bora Manda aqui galera Que pô Não mata aí a vontade Rapaziada ó Liguei aqui Baixinha Não tá muito alto não Olha só Coloquei aqui ó Pro lado do mato Mato, mato Mato que é uma estrada de chão Aí as casas É pro lado de lá Entendeu Tá agora galera Eu vou regaçar esse som aqui Vamos ver como é que vai ficar Olha aí ó Pera aí Deixa eu ir ali aumentar Vai galera ó Tem muita qualidade não Mas É isso mesmo né Só pra testar Pra vocês verem Como é que tá o som Vai galera ó Não tá muito forte não Mas é por causa da música também Colocar a música Esse dia é melhor Ah moleque Vamos botar outra música E aqui é muito aberto Misericórdia Deixa eu ver outra música aqui Porque essa aqui tá Pancada demais Problema galera Porque não pode colocar qualquer música Entendeu Se pudesse Eu ia colocar um forrozão aqui Ó Não pode Entendeu Deixa eu ver aqui Aí ó Ainda mais é a música Mais Mais de boa Que pode né Tirar um pouco grave aqui Olha aí Todo sol hein Mais um vídeo com todo sol Aumenta lá Pra até os 50 Aí galera ó Tá legal ó Tem um módulo né Vamos colocar o módulo Vai ficar top hein Gente a polícia passando bem na hora Olha lá ó Passou bem na hora Olha aí ó Ela passou aqui assim ó Aí eu opa Corri pra dentro do carro E já baixei o som Então é isso aí galera ó Esse foi o vídeo né É de boa também Ninguém tá nem Né Ó Do lado do mato Deu não É coisa simples Tá baixinho Tá essas coisas não Então é isso rapaziada ó Vou deixando o vídeo por aqui Se tiver gostado Deixe seu like E Em breve Se Deus quiser Vou montar o som Colocar o modo Fazer a afiação Top O jeito tem que ser Aqui é só Por enquanto Só pra Né Ficar o somzinho melhor Né Então é isso aí Valeu Se tiver gostado da caixa Deixe seu like Tamo junto Já vem no carro ali E eu não sei quem é Valeu Aí galera ó Aumentei o som aqui Bem rapidinho pra vocês verem Porque assim ó É Quem entende um pouco aí de som Sabe que quando você coloca O som pra tocar Com pendrive Ele é uma coisa Quando você coloca Pra tocar no auxiliar No celular O som já fica Totalmente diferente O som fica fino Entendeu Então eu vou até aumentar Mais uma vez aqui Só pra vocês verem ó É hoje que é amanhã Entendeu Aí tem que baixar Porque dá direitos autorais Mas é isso aí Entendeu Vindo Ah Pensava que era polícia Ambulância Bora Então é isso Só voltei pra falar isso com vocês Valeu Tchau